Gui, Gui, venha, chama lá o Gui. Bom dia, bem-vindas ao stand da H&M Nails. Vamos começar com uma masterclass de bailarina de salão com acrílico. Venham até aqui, vamos ter todo o dia masterclass gratuitas, não só de estrutura, como também de nail art. Temos promoções, venham conhecer as nossas promoções, somos a única academia que está em planos de carreira para quem tira formação connosco e quer chegar mais longe. Música 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 Vou tirar o brilho, a unha natural. A Sandra vai utilizar acrílico para fazer uma bailarina de salão. É um dos formatos que muitas técnicas têm dificuldade em fazer. Vamos utilizar moldes. Os moldes da H&P Nails têm características muito próprias. Foram desenvolvidos pelo Bruno Cusado com todas as medidas necessárias para conseguirmos fazer um bom formato, uma boa adaptação à unha natural. São completamente simétricos e facilitam o nosso trabalho quando queremos fazer extensão. Não tem simbrio. Não tem simbrio. A Sandra está a aplicar o primário com ácido. Apenas não é natural, em quantidades muito pequenas É preciso ter sempre muito cuidado na aplicação de primários O excesso primário faz o efeito oposto Estou a fazer a medição do molde Estou a ver onde é que estou a fazer os cortes No ponto A e no ponto B Uma correta adaptação do molde à unha natural É meio caminho andado para o sucesso do vosso formato E por consequência do trabalho final Portanto, muitas vezes ainda existem muitas profissionais Que não fazem os cortes nos moldes Estes cortes ajudam a adaptar o molde Ali, mesmo à medida da unha natural Como podem ver, ele encaixa perfeitamente Desde o ponto A até o ponto B Para permitir que fechemos o molde Para afunilar aqui, no caso, a bailarina Muitas das vezes acontece que não sabem Que devem fazer estes cortes Ou não sabem fazer estes cortes E acaba sempre por deixar o formato Sem curvatura C Estes cortes ajudam também a criar Uma curvatura C mais acentuada Ou um túnel Que dá resistência à estrutura da unha Que vamos criar Eu vou ter que recortar um bocadinho mais Em profundidade Eu vou ter que recortar um bocadinho mais E aí Eu vou ter que recortar um bocadinho mais Eu vou ter que recortar um bocadinho mais Então, eu vou ter que recortar um bocadinho mais Vou tentar perceber a posição. É onde ela tem a mão. Aqui? Sim. Se não se experimentar, muito alto. Tem a Andreia. Tem a Andreia. Tem a Andreia. E testemunhas. Com uma parte. Muita gente olha. Olha onde está o que é. Que era lindo. Entendido. Vamos lá. Eu tirei este molde porque ele não ficou bem encaixado e isso vai fazer com que depois a minha unha não fique direita. Eu vou começar por cortar em profundidade agora primeiro. Vamos lá. 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 Colocam um pouquinho de embaixo. Com o trilho, conseguimos ir voltando. Ele não escove, a não ser que o levem uma bola demasiado líquida para a estrutura, para o molde. Caso contrário, ele não escove e conseguimos ir moldando desta forma para ficar o mais perfeito possível e assim pouparmos tempo na limagem. A Sandra agora vai colocar ali a bolinha do Apex, portanto, junto à cutícula, devemos sempre trabalhar com muito cuidado para não tocar na cutícula, para não deixar o produto agarrado. E depois de aplicarmos o acrílico, vamos esperar que ele seque, para podermos depois começar a nossa limagem. Daqui a pouco, por volta do meio-dia e meia, vou começar a Masterclass de Wet on Night, portanto, de Nela Arto Wet on Night. Por volta do meio-dia e meia, vamos ter a Masterclass de Wet on Night e eu espero aqui por vocês. a Masterclass de Wet on Night. Agora, a Sandra está a chegar aqui porque o agregue segue, vai começar a limar, a tirar o molde primeiro e depois começar a limar. a beste과 technology. A guitarra para infundar queda na luta, portanto, de energia emunalém, com electronics e atdd uma batida pararankia tomrei em Fold. O agregue-dia e agora estão muitas datas, é parte ainda há o peso, e isso tem algumas atmanрах. O que é isso? O que é isso? Para não verificarmos o acrílico da Aftega, geralmente é pelo som, e ele ainda não faz o som do acrílico quando está a ver. Aftega, geralmente é o que está a ver. Não, não é rápido, é mais rapidinho. Quando estamos a fazer as duas mãos é mais rápido, porque enquanto uma está a secar estamos a fazer a outra. Neste caso, como temos que esperar, só por uma unha. Neste caso, como temos que esperar, só por uma unha. Neste caso, como temos que esperar, só por uma unha. Neste caso, como temos que esperar, só por uma unha. Neste caso, como temos que esperar, só por uma unha. Neste caso, como temos que esperar, só por uma unha. Neste caso, como temos que esperar, só por uma unha. Neste caso, como temos que esperar. A Sandra está a certificar-se que o acredito já está bem seco Para iniciar aqui então a limagem desta bailarina O acrílico seca o ar, portanto como viram ele não vai à lâmpada Então vou tentar começar a limar Primeiro uma lateral Para quem chegou agora a Sandra A Sandra tem uma unha bailarina em acrílico Está agora na fase da limagem A Sandra é a nossa parceira e formadora das Caldas da Rainha A Sandra tem uma loja também só de venda de produtos nas Caldas da Rainha E tem todas as formações na Academia dela Vocês podem ver através do nosso site Ou até mesmo vir aqui e ter connosco o balcão Que nós vamos ter as explicações Já já de seguida Vamos ter outro workshop com a Catarina Moreira De Nelart Wet on Wet A Sandra é a nossa parte A Sandra está a nicolar o produto ali juntinho à cutícula. E agora de seguida, o que é que vais colocar por cima, Sandra? Vou colocar uns cópings. A Sandra vai colocar uns flex. É uma anelar que nós temos muito vendida e muito conhecida pelas clientes, que é a Aurora Flex. A Sandra está a usar o acrílico de cover. Lembrando também a nossa marca, que agora temos o refil em acrílico. Assim já podem encher os vossos fresquinhos e sai muito mais barato do que comprarem um frasco de 110 gramas. Sol, 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 sol. E aí E aí E aí E aí E aí A Sandra está a limar as laterais, sempre muito importante ali terminar no nosso ponto A e no ponto B. Quem é que eu vou chegar, pode sentar, tem aqui uma cadeirinha, duas até aquelas meninas que quiserem sentar aqui. Hoje durante o dia vamos ter vários workshops, já de seguida às 12 vamos ter o workshop de Wet on Wet com a Catarina Moreira. Ela vai fazer umas flores aí lindíssimas. Eu geralmente me coloco os flexes ou com um bocadinho lugar, neste caso tenho aqui um bocadinho lugar aí, também não há problema. Então a Sandra agora está a colocar a base express, não? Sandra, o que é que colocaste? Não encontrei aqui a base, então estou a pôr o brilho. Pronto, a Sandra não encontrou a base, desarrascou-se, mas na verdade ela queria colocar a express base para agora agarrar os flexes. Faz um efeito muito giro. Estes flexes vocês podem colocar assim como a Sandra está a fazer, com o pincel, e colocar no sítio onde querem, ou então colocar por cima de um topo todo sem goma e aplicar na unha, tipo esfregado, como se fosse um pote de espelho. Faz um efeito diferente. A Sandra está a colocar no brilho e depois há de colocar brilho novamente por cima. Mas o conselho realmente é colocarem a base, a nossa base basta colocarem uma camadinha muito fininha e ela adere muito bem logo ao que coloca em cima. Ana, 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 eu vou para o cabrinho. Agora a Sandra está a finalizar ali com o nosso negócio elástico. É um dos brilhos best-cell da nossa gama de top coat. A Sandra finalizou, agora está a polimerizar ali na máquina. De seguida a Sandra vai esperar que arrefeça-se 60 segundos, é muito importante que o façam sempre para manter a durabilidade do brilho. E de seguida já terminaste, não é Sandra? Sim. Estás mais calma? Ok, não. É a minha primeira vez, não é? É a primeira de muitas, pronto. A Sandra é a nossa formadora, está na Academia das Caldas da Mainha. A Sandra tem lá na Academia dela todas as formações. Se quiserem podem chegar aqui ao balcão e nós dizemos todas as datas ou até mesmo no site. Muito bem que eu tenho aqui, não. Muito bem que eu tenho aqui. Muito bem que eu tenho aqui. Muito bem que eu tenho aqui. Bom, Sandra, diz lá que as bovinhas estão a assistir quais são as tuas próximas formações lá na Academia. Lembras-te? É a formação de imensão. A gente está dentro de El Paco e o Itú. E como pode ter a vez que esta é a formação? Mãe do Império do Ouro. Têm perguntado muito no Pernico. Muito, perguntam-lhe. Já de seguida, às 12, vamos ter aqui outro workshop com a Catarina Moreira. Ela vai fazer a técnica Wet on Wet. Vai ensinar aqui, ao vivo, o passo a passo da técnica Wet on Wet. Por isso podem começar a guardar o vosso lugar.